E aí galera do canal Culturano, estou de volta com mais um vídeo pra vocês. Será que existe a expressão a vaca foi pro brejo em chinês? Como a gente poderia falar isso em chinês? É isso que a gente vai aprender hoje no canal Culturano. Solta a vinheta! Pois é galera, vou aqui hoje ensinar pra vocês três expressões que a gente acabou de aprender nas aulas de chinês e quero compartilhar com vocês que são muito legais. A primeira, deixa eu olhar aqui na minha cola, é a seguinte, nem morto. A gente tem aquela expressão no português, mas eu não vou lá visitar essa pessoa nem morto, nem por cima do meu cadáver. A gente tem uma expressão mais ou menos assim também em chinês, que é mais ou menos assim. Sih, huo, bu. Sih, huo, bu. Nem morto significa. Você pode estar lendo o carácter aqui. Sih, huo, bu. A segunda expressão, que é um pouco difícil de pronunciar também, é no fundo do poço. Eu tô no fundo do poço, acabou. que em chinês é... Bu, zhi, suo, zó. Bu, zhi, suo, zó. Bu, zhi, suo, zó. Você pode ler aí e aprender. Significa no fundo do poço. A terceira expressão, muito legal, essa é a minha favorita. A vaca foi pro brejo. Como dizer a vaca foi pro brejo em chinês? Rapaz, a vaca foi pro brejo. É assim. Di, fei, tan, da. Literalmente, essa traduzida seria a galinha voou e o ovo quebrou. Mas a melhor tradução, a mais legal fica, a vaca foi pro brejo. Entendeu? Esse é o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, dá aquele like pra gente. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E o mais importante, se inscrever no canal pra ficar mais por dentro de coisas similares que tem aqui na China e no Brasil. E deixa um comentário pra gente se você conseguiu falar essas frases bem interessantes em chinês. E como é que foi a sua experiência. E se você tiver a oportunidade, vai lá na barraquinha do chinês comprar pastel e fala essas expressões pra ele. Di, di, fei, tan, da. Ok? Valeu, galera. Um abraço. Errei o tom da última. Ci, huo. Não, desculpa. Bu, ji. Errei o tom. Bu, ji, su,o, so. Bu, ji, su,o, so. Bu, ji. Su,o, so. Ji, fei. Sorry. Desculpa. E aí, tu. Ji, fei, dan. Ji, fei, dan. Blah. Dan, dá. Ti, fei. Impossível gritar. Ji, fei, dan. Dá.